Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando a disciplina Metodologia da Pesquisa para o curso de Gestão Pública e Gestão em Saúde. Então, desejo a todos vocês sucesso na disciplina. E, bom, quem vai ministrar essa disciplina para vocês sou eu, professor Neula, vou apresentar aqui o meu currículo para vocês. Vamos lá. Bom, eu sou bacharel em Economia pela Universidade Federal do Amazonas, só um instante. Ok, sou bacharel em Economia pela UFAM, mestre em Economia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sou doutor em Biotecnologia pela UEA, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Economia e Administração, eu sou sou região rural, sou albergo, sou professor adjunto do curso de Economia da Universidade da UFAM e sou coordenador do Núcleo de Estudo de Pesquisa e Economia da UEA, certo? Bom, também sou revisor e avaliador de projetos de sessão, periódicos, enfim. Tenho mais de dez anos, né, na carreira acadêmica, tenho desenvolvido muitos projetos de pesquisa e servi o professor de vocês da disciplina Metodologia da Pesquisa. Bom, falando sobre essa disciplina, Metodologia da Pesquisa, nós vamos agora ao nosso plano de ensino, ok? Bom, pessoal, aqui é o nosso plano de ensino, tá certo? Então, no nosso plano de ensino, nós vamos tratar sobre os componentes curriculares, nós temos aqui o curso, né, especialização em gestão pública, especialização em saúde. Nossa disciplina, ela inicia hoje, 7 de julho, tá bom? Ele vai até 6 de julho de 2021. Mais uma vez, 7 de junho a 6 de julho. Nossa carga horária teórica é de 30 horas. Aí, mete o nosso curso. O que nós vamos ver ao longo dessa disciplina? Nós vamos ver a parte de revisão da literatura, nós vamos ver a questão da pesquisa, métodos, a questão do tratamento, análise e apresentação dos resultados, orientação, normatização da redação científica, enfim, o grande objetivo, né, o grande foco dessa disciplina é que vocês possam, ao término dela, desenvolver e elaborar os seus projetos de pesquisa. Vocês têm que sair desse curso já em mente o que vocês vão desenvolver em termos de pesquisa no seu TCC, ok? O objetivo geral da disciplina é apresentar aos alunos os fundamentos da construção do conhecimento científico, entender a lógica da pesquisa científica e o problema científico, a hipótese científica e a investigação científica, ok? Os objetivos específicos, compreender as bases epidemiológicas da ciência moderna e da ciência contemporânea, entender as diferenças entre a linguagem científica e a linguagem comum, identificando os elementos básicos do método científico, entender a adequação das diferentes abordagens metodológicas e as diferentes áreas do saber científico, compreender as bases da investigação científica, planejamento e elaboração do projeto, pesquisa, a execução, análise do DAS e divulgação, ok? Nós temos aqui no conteúdo programático uma breve apresentação, boas-vindas do professor, apresos gerais, plano de ensino, roteiro de estudo, ok? Está lá na sala. Nós vamos iniciar pela unidade 1, nós vamos falar sobre métodos de estudo, orientação para leitura e análise e integração de texto. Na unidade 2, nós vamos ver ciência, metodologia e pesquisa. Na unidade 3, tipos de pesquisa e estratégia de pesquisa. Na unidade 4, o projeto de pesquisa. Na unidade 5, instrumentos e técnicas de coleta, análise e interpretação de dados. Na unidade 6, estrutura e organização do trabalho científico. Então, essa disciplina está dividida em seis unidades, ok? Ao término, nós temos aí a avaliação final e a avaliação do professor e da disciplina. Na avaliação final, pessoal, lembrando, vocês vão ter que apresentar um projeto de pesquisa, certo? Projeto de pesquisa concluído. E nós temos também materiais complementares que vão ajudar vocês ao longo desta disciplina. Bom, a metodologia e técnicas de recursos do ensino, né? Nós vamos utilizar materiais e arquivos em PDF e DOC, sites da internet, vídeos, videoaulas, webconferências. Nós temos fóruns e outras ferramentas de informática, como Google Meet, e-mail, WhatsApp. Com relação à frequência, pessoal, a frequência está definida da seguinte forma. Bom, considerando também o cumprimento das atividades com nota. Então, nós temos aí a tarefa 1, que será a delimitação do tema e pergunta da pesquisa, que vale 10 pontos, ok? 10% da frequência. A tarefa 2 vai ser o objetivo geral específico e a justificativa, 10 pontos. A tarefa 3, da unidade 3, é a construção do referencial teórico. A tarefa 4, da unidade 4, é a metodologia 1, que vai ser a classificação da pesquisa. A tarefa 5, é a metodologia 2, que é a caracterização geográfica, a população amostra, instrumentos de coleta de dados e tratamento. A tarefa 6, da unidade 6, o cronograma e, por fim, a avaliação final, que é o projeto de pesquisa finalizado. Para vocês terem aprovação, vocês têm que ter 75% de frequência, tudo bem? No que diz respeitar a avaliação e a aprendizagem, as atividades para fim da disciplina vão ter todas peso 1, ok? Então, na unidade 1, nós temos a delimitação do tema e a pergunta de pesquisa. Na unidade 2, a tarefa vai ser o objetivo geral específico e justificativa. Na unidade 3, a construção do referencial teórico. Na unidade 4, a metodologia 1, que será versada pela classificação da pesquisa. Na unidade 5, a metodologia 2, que é a caracterização geográfica, a população amostra, instrumentos de coleta. Na unidade 6, o cronograma. O fim é a avaliação final, que terá peso 2, que é o projeto de pesquisa finalizado. No que diz respeito a nossa avaliação, pessoal, quem obtiver nota acima de 6 está aprovado, e quem obtiver nota abaixo de 6 vai ter que participar do exame final de recuperação. Aqui algumas referências que já estão disponíveis lá na página da sala, tá bom? Entre referências principais e referências complementares, ok? Indo aqui agora para o roteiro de estudo, pessoal. Mais uma vez, lembrando, nosso curso tem 30 horas. Aqui tem as datas específicas, tá bom? Não vou me atentar muito a isso, mas eu vou lembrar vocês com relação às datas da webconferência. Lembrando que a primeira webconferência vai acontecer no dia 12 do 6, em um sábado, pela parte da tarde, onde ela iniciará às 2 horas da tarde com o pessoal de gestão pública, certo? E às 15 e 30 com o pessoal de gestão em saúde. A nossa próxima webconferência vai acontecer no dia 3 do 7, no sábado, às 14 horas, com a turma de gestão em saúde, e às 15 e 30 com o pessoal de gestão pública. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ok. Bom, turma, então, essa é a nossa disciplina, ok? Quero ressaltar para vocês que o curso de metodologia da pesquisa científica, ele está voltado para que vocês obtenham os conhecimentos científicos necessários e as ferramentas necessárias para que vocês possam desenvolver o projeto de pesquisa de vocês, certo? Então, desejo a todos vocês uma boa sorte, sejam bem-vindos e nos vemos na nossa disciplina. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti